Falando em revolta, gente, olha esse caso que tá dando que falar no X, o antigo Twitter hoje. Uma menina de 17 anos que teria aplicado um golpe em várias pessoas, vendendo aqueles golpes clássicos, né? Vendendo iPhone, eletrodomésticos, cosméticos e coisas em geral com preço muito abaixo do normal. Ela teve a casa invadida e saqueada por dezenas de pessoas que teriam caído nesse golpe. Esse caso aconteceu ontem à noite em Manaus e essas imagens que vocês estão vendo aí na tela das pessoas se espremendo no portão, algumas ali já dentro da casa distribuindo objetos estão circulando bastante desde então nas redes sociais. O que se sabe até agora, de acordo com o boletim de ocorrência da invasão da casa, é que essas pessoas que teriam caído no suposto golpe foram até a casa do adolescente ontem à noite para tirar satisfação com ela, depois de não terem recebido aí os objetos que compraram. Mas chegando lá, eles acharam a casa vazia. O dono do imóvel que alugava a casa para a menina foi conversar com o pessoal. Quando ele abriu o portão, algumas pessoas começaram a entrar e roubar aí os itens, como vocês estavam vendo na tela até agora há pouco, até a polícia apareceu por lá. No vídeo, no começo do vídeo, a gente consegue ver as pessoas ali, tem roupas no chão, tem várias caixas ali, o pessoal distribuindo mercadorias ali, a maioria maquiagens. Também tem gente saindo da casa com eletrodomésticos. E sobrou até para o cachorrinho da casa, gente. Não sei se vocês notaram que passou ali um momento. A gente tem até o destaque da cara do coitadinho que não tem nada a ver com essa história. Ele foi levado, mas foi devolvido porque reclamaram, obviamente, ali que o bichinho não tinha nada a ver com a história. É importante a gente ressaltar nesse caso todo que ainda não se sabe se essa menina realmente é uma golpista. A gente não tem essa confirmação oficial ainda, mas o fato confirmado é que a invasão da casa dela aconteceu depois aí dessas supostas vítimas se revoltarem, causarem esse barulho todo nas redes sociais e essa bagunça na casa dela. Como a gente viu no vídeo, a polícia militar esteve no local para controlar toda a situação. E a gente segue acompanhando essa tour por aqui no UOL, gente. Mais complicado, trend aí que está passando pelo Twitter, pelo Antigo X, e a gente vai acompanhando por aqui no UOL.